A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Ele é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica aqui no centro. Fica na rua Coronel Fausto de Souza, número 353, do lado do Seja, quase esquina com a Correia Pinto. Você é nosso convidado para estar conosco. Nós temos atividades principalmente aos domingos, às 9h30 da manhã em escola dominical, e à noite o culto ao Senhor às 19h. Será uma alegria ter você conosco compartilhando da nossa amizade, cultuando a Deus junto. Vamos ouvir agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o doutor Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, rua Correia Pinto, número 638, centro, em frente à praça da estátua do Correia Pinto. Você já deve ter olhado no seu calendário, salvo engano, já é dia 5 de dezembro, e você deve estar agora se perguntando, está ou estamos perto do Natal? Já estamos no Natal, é verdade. Estamos no mês de dezembro, dia 5 de dezembro, e você pode já ouvir as músicas natalinas por aí. Se você entrar no Spotify ou em qualquer outro player de música, você vai ver que há uma seleção enorme de músicas natalinas, para você ouvir, escutar e prestar atenção nelas. Estamos vivendo o que a Igreja Cristã chama de ciclo do advento. O que é isso? São 22 dias, 25 dias, às vezes 29 dias que vêm, que antecedem o Natal. E esse tempo serve para que eu e você reflitamos sobre o que é o Natal. Sobre o que é, quem é Jesus Cristo, por que Ele veio, qual a necessidade que nós temos de ter um Redentor, de ter uma pessoa para nos salvar e nos levar até Deus. Então, é esse tempo para a gente parar, pensar e refletir que nós temos agora até o Natal. E eu queria meditar num texto que fala justamente sobre isso. Eu quero que você preste atenção no texto que eu lerei, em Gênesis capítulo 22, dos versículos 7 e 8. Antes de começarmos a meditar, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque nesse momento do dia nós podemos parar um tempo para ler a Tua Palavra, para pensarmos sobre Jesus Cristo e a nossa necessidade de Jesus Cristo e refletirmos, Pai Santo, na grandeza da pessoa de Jesus Cristo e no sentido do Natal, Pai. Queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale conosco. Queremos te implorar que o Senhor nos dê entendimento. Queremos te implorar que o Senhor venha nos encher com Teu Santo Espírito, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Natal. Na minha casa já tem árvore de Natal, não sei se você já montou a sua, não sei se você já colocou a sua guirlanda na porta, não sei se você já está ansioso ou ansiosa para começar a comprar os presentes, mesmo que seja uma lembrancinha esse ano, não sei se você e sua família já resolveram se reunir por causa da pandemia. Tudo isso, para nós, lembra o Natal. Mas o que é o Natal? Afinal de contas, o que é o Natal? O Natal, para muitas pessoas, é um tempo terrível, porque marca a saudade que as pessoas têm de pessoas queridas. O Natal pode simbolizar também um tempo de esperança. Mas o Natal é muito mais do que isso. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Filho de Deus, que desceu do trono, do seu trono de graça, para vir, estar aqui conosco, se tornar um de nós, sofrer por nós, morrer na cruz por nós, ressuscitar e garantir que eu e você agora tenhamos livre acesso a Deus. Esse texto fala de Abraão. Abraão, a Bíblia é chamada de o pai da fé. Ele foi o primeiro homem com quem Deus fez uma aliança, e Deus tinha prometido para ele que, através da sua semente, ele faria uma grande nação. Abraão foi ter filhos com 90 anos. É um tempo muito grande. Sara já tinha mais de 70 anos quando teve Isaac. Ele foi um milagre. E esse texto fala de um momento da vida de Abraão, onde Deus colocou Abraão à prova. Onde Deus queria ver se Abraão amava mais a Deus e obedeceria o que Deus faria e estava pedindo, ou se Abraão tinha deixado com que a bênção de ter um filho dominasse a sua pessoa e o filho teria se tornado um ídolo para ele. Deus pede para Abraão oferecer Isaac como um sacrifício. Hoje em dia, nós sabemos que Deus não se agrada de sacrifícios humanos. Se você procurar em toda a Bíblia, você não vai encontrar em nenhum momento Deus falando para nós matarmos seres humanos para oferecer como culto a Ele. Em nenhum momento você vai encontrar isso. Há alguns textos que, por falta de conhecimento nosso, às vezes a gente interpreta isso. Há um texto lá de um dos juízes que parece que ofereceu a sua filha em sacrifício. Não. Ele só não permitiu com que a sua filha se casasse. E ela virou uma pessoa que servia no tabernáculo, porque naquela época ainda não existia o templo de Jerusalém. E ela não levantou descendência para o seu pai. Mas em nenhum momento Deus aceita um sacrifício humano. Mas nós estamos aqui no início do povo de Deus. Nós estamos aqui no homem que estava começando a andar segundo o caminho de Deus. E Abraão ouve esse pedido e fala assim, Tudo bem, eu vou. E Deus pediu para que Abraão oferecesse o holocausto num monte que ficava na terra de Moriá. Abraão teve que andar três dias até perto desse monte. No terceiro dia ele despediu os seus servos, os seus funcionários, e foi somente ele e Isaac para oferecer o holocausto. Isaac olhou ao redor, pensou, analisou. E mesmo sendo um adolescente aqui, porque eu digo que é um adolescente? Porque Isaac ajudou a carregar a lenha. Uma criança não ajudaria a carregar a lenha para o holocausto. Isaac vê a lenha, vê o cutelo, vê tudo o que estava ali, mas viu que estava faltando um cordeiro. E desde quando Adão e Eva pecaram, os homens buscaram a Deus, buscaram ao Deus único e verdadeiro, oferecendo a morte de um animal, a morte de um holocausto. Geralmente um macho de um ano, sem defeito, o mais caro, que serviria para ser o touro do rebanho. Isaac vê isso e fala assim, onde está o cordeiro? Onde está o macho do rebanho para ser morto? E Abraão não tinha falado para Isaac, dizendo, olha, nós vamos lá, e Deus pediu para eu te oferecer como sacrifício. Abraão ouviu a ordem, guardou para si e foi. Em nenhum momento nem ele falou para Sara, porque se ele falasse para Sara, Sara o teria matado. Isaac foi, confiando de que, se precisasse, Deus tinha poder até para ressuscitar Isaac. Abraão foi, seguiu. Mas Isaac faz a pergunta, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Nós vemos depois, no final do capítulo, que na hora que Abraão estava prestes a matar Isaac, a imolar Isaac, Deus providencia ali um cordeiro, que aparece ali, e Abraão oferece como holocausto aquele cordeiro. Desde o Antigo Testamento, a gente vê as pessoas buscando a Deus, oferecendo um cordeiro, como sinal de arrependimento, e como sinal de que querem amar a Deus, e querem se consagrar a Deus. Mas esses animais todos que foram oferecidos, eles não tinham poder para purificar o nosso coração. Eles eram simplesmente símbolos externos, daquilo que somente Deus poderia fazer na nossa vida. E esses sacrifícios, um homem que tivesse posse, uma família que tivesse posses, e queria se consagrar a Deus, consagrar-se a Deus várias vezes, ele teria que repetir esse sacrifício durante... cada ano ele teria que refazer esse sacrifício. E a gente vê que, mesmo assim, não transformaria a pessoa. E esses cordeiros, esses holocaustos, esses animais sacrificados, na realidade, simbolizaram a Jesus Cristo. A gente vê o autor de Hebreus falando sobre isso, da carta aos Hebreus falando sobre isso, dizendo que os animais que foram oferecidos, simbolizavam a Jesus Cristo. João Batista, quando viu a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo se aproximou dele, ele olhou para o Senhor Jesus e falou assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos ali que Jesus Cristo é aquele que veio ao mundo para morrer no nosso lugar, para nos purificar, para nos limpar de todo o pecado e para fazer com que eu e você possamos agora ter comunhão verdadeira com Deus. O Natal é uma época para que eu e você celebremos o nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. Ele nos lembra de que nós precisamos de Jesus Cristo. Porque eu e você, por nós mesmos, por mais que a gente tente ser perfeito, eu e você nunca vamos conseguir nos aproximar de Deus por causa do nosso pecado. Eu posso guardar a lei em vários aspectos. Posso guardar os mandamentos de Deus em vários aspectos. Nós temos vários encontros de pessoas com Jesus Cristo onde ele mostra que essas pessoas, apesar de aparentemente guardarem muito bem a palavra de Deus, guardarem muito bem os mandamentos de Deus, havia aspectos que eles não conseguiam guardar. Por exemplo, o jovem rico, quando se aproximou, que é relatado no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, que se aproximou de Jesus Cristo, perguntando ao bom mestre, o que devo fazer eu para ser salvo? Ele queria simplesmente ouvir de Jesus Cristo a afirmação de que ele já estava salvo. Mas Jesus Cristo fala para aquele jovem rico, guarda os mandamentos. E ele fala, eu tenho guardado desde criança. E o Senhor Jesus Cristo, conhecendo o seu coração, conhecendo suas intenções, conhecendo-o mais profundamente, se vira para ele e fala assim, falta-te uma coisa só. Vai, vende tudo o que tens e dá esse dinheiro aos pobres. Aquele homem amava seus pais, aquele homem guardava a lei no sentido de ir cultuar no templo, aquele homem era um exemplo de estudo na palavra de Deus, aquele homem era uma pessoa que era bem vista pela sua comunidade. Aquele homem era uma pessoa que as mulheres, as mães, queriam que as filhas casassem com ele, porque dá a entender que ele não tinha, não era casado. Resumindo, ele era o partidão da cidade, mas faltava a ele uma coisa só. Faltava a ele retirar um ídolo que havia ainda no seu coração, que era o amor ao dinheiro. E Jesus Cristo vira para ele e fala assim, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Para o outro homem que foi se encontrar com Jesus, Nicodemus, um homem que era um exemplo, um homem que todos consideravam como um dos maiores entendidos a palavra de Deus, Jesus Cristo fala que ele precisava nascer de novo. Era um homem que, pelo que ele fazia, todo mundo diria que ele era um homem salvo, que ele era um homem que tinha comunhão com Deus, de que ele era um homem feliz, de que ele era um homem que as pessoas ouviam como aquele modelo para uma vida melhor. e Jesus Cristo se vira para ele e fala assim, importa-te nascer de novo. Por mais que eu e você, por nossos esforços, tentemos buscar a Deus, nós nunca vamos conseguir. Nossas ações, por melhores que pareçam para nós, ainda são manchadas manchadas pelo nosso pecado, pelos nossos erros, são manchadas ainda pelos nossos defeitos, que às vezes nem nós mesmos conhecemos. Mas Jesus Cristo veio para isso, ele veio para fazer com que eu e você agora nos reaproximemos de Deus, e eu e você agora sejamos sejamos juntos de Deus. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso caminho até Deus. Ele é o nosso caminho para termos uma comunhão verdadeira e sincera com Jesus Cristo. É nele que a gente pode confiar, é nele que está a nossa fé. Não é simplesmente uma fé em crer em alguma coisa, mas o Natal significa que o Cordeiro de Deus veio ao mundo para fazer com que eu e você agora possamos ser consagrados e vivemos uma vida diferente para Deus. Uma vida que vai fazer com que eu e você tenhamos uma identidade verdadeira, com que a gente tenha um sentido verdadeiro. o apóstolo Pedro questionado pelo Senhor Jesus Cristo porque muitas pessoas o tinham abandonado porque o nosso Redentor Jesus Cristo se virou para as pessoas que estavam seguindo e falou assim olha, estão me seguindo por causa da comida porque eu tenho lhes dado de comer mas eu não vou fazer mais isso porque vocês não entenderam ainda quem eu sou e o Senhor Jesus perguntou para os discípulos e Pedro era o portavoz dos discípulos o Senhor Jesus perguntou e vocês vão me abandonar agora? também vão embora? e Pedro se virou e falou assim mestre para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida? crer em Jesus Cristo significa que nós encontramos o nosso bem maior o nosso tesouro maior entender o Natal é entender que eu e você não podemos nos aproximar de Deus por nós mesmos mas em Jesus Cristo eu e você agora temos o caminho para seguir eu e você agora encontramos as palavras de vida crer em Jesus Cristo e entender o sentido do Natal significa que eu e você agora podemos ter a certeza que estamos perdoados por Deus e não simplesmente que a ira de Deus foi aplacada mas o que Jesus Cristo faz é com que eu e você agora possamos ser chamados de filhos de Deus amigos de Deus e aí é uma diferença muito grande porque muitas outras muitas outras crenças muitos outros povos antigos viam os holocaustos como simplesmente algo para placar a ira do mito do ídolo naquele momento se você pegar ali os livros antigos você pegar a Odisseia você pegar a Elida você pegar o o teatro antigo grego você vai ver as pessoas oferecendo sacrifícios aos ídolos sacrifícios aos mitos gregos pensando que aquilo aplacaria a fúria dos ídolos a fúria dos mitos a fúria de Zeus a fúria de Poseidon a fúria dos outros mas a gente vê que era simplesmente para aplacar ainda o perdão providenciado pelo próprio Deus em Jesus Cristo foi Deus quem deu Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário não é simplesmente algo temporário não é simplesmente para um momento mas o perdão que Deus nos dá faz com que eu e você agora que cremos em Jesus Cristo sejamos filhos e Deus é por isso que nós podemos comemorar o Natal e devemos comemorar o Natal porque eu e você agora que cremos no Cordeiro de Deus que vimos que Jesus Cristo é o Cordeiro que Deus providenciou para satisfazer a sua justiça e nos transformar eu e você agora podemos comemorar de verdade o Natal e podemos crer que o nascimento de Jesus Cristo traz uma verdadeira esperança para nós porque ele é o caminho a verdade e a vida que lições eu posso tirar daqui hoje para eu comemorar o Natal para que eu e você comemoremos o Natal de verdade o Natal não é simplesmente a festa eu gosto da festa eu curto a festa de Natal eu curto estar com os parentes eu curto estar com os amigos eu curto a decoração mas eu sei que tudo isso aí é acessório o importante é eu entender que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo outra ideia que eu tiro desse texto e dessa meditação importante para mim é que eu não posso chegar até Deus sozinho eu preciso de Jesus Cristo na minha vida eu preciso crer que eu dependo de Jesus Cristo na minha vida por mais que eu seja bom por mais que eu ajude aos necessitados por mais que eu ajude ao meu próximo por mais que eu obedeça a tudo sempre vai ter alguma área na minha vida que eu preciso melhorar e é por isso que eu não posso chegar até Deus sozinho mas Jesus Cristo que é o caminho ele faz com que eu chegue até Deus e se eu creio em Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador que me levou até Deus eu posso ser uma certeza a certeza é que Jesus Cristo também vai me fez agora filho de Deus e no Natal eu posso comemorar esse meu novo nascimento essa minha nova filiação eu posso comemorar que eu sou de Deus eu posso comemorar a bênção de Deus na minha vida vamos orar Senhor nosso Deus e Pai nós queremos te agradecer porque através deste episódio deste fato que aconteceu com Abraão nós vimos que desde do passado quase 5 4 mil anos antes de Cristo Pai o Senhor trabalhou e fez com que Jesus Cristo fosse mostrado desde a época de Abraão Pai louvado seja o teu nome por isso Senhor Deus nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nesse Natal faça com que a gente comemore o Natal de verdade pensando no verdadeiro sentido do Natal Pai que a tua boa mão esteja conosco que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão vendo esse programa as pessoas que estão vendo esse programa que o Senhor abençoe a nossa cidade que o Senhor abençoe o nosso país que o Senhor abençoe o nosso estado Pai é a nossa oração Senhor Deus em nome de Jesus Cristo Amém espero você no próximo programa e espero que você também nos visite lá na rua Fausto de Souza no número 353 no centro de Laxas Deus te abençoe castelo forte é nosso Deus escudo e boa espada com seu poder defende os seus a sua igreja amada com força e com furor nos prova o tentador com arte e mãe as trás e as luz e as infernais iguais não há na terra a nossa força nada faz estamos